E no mês do aniversário do Piauí a gente vai falar de uma das frutas que é uma das mais tradicionais do nosso estado, o caju. Que é um alimento rico em vitamina C, fonte de sais minerais como zinco e ferro e é uma das especiarias típicas do nosso estado. E lá no município de Altos, por exemplo, essa especiaria ganha novas variações. Vira castanha, cajuína, suco, doce, polpa de fruta e muito mais. A gente vai conhecer um pouco mais dessas variações agora em mais uma série do Piauí, que dá gosto. Piauí, que dá gosto. Oferecimento. Maratá Nutrição Animal. A escolha certa para o seu rebanho. Um fruto ao qual Vinícius de Moraes dedica um soneto, presente em músicas e que carrega toda a tropicalidade brasileira. O caju é composto por uma polpa suculenta e uma castanha valiosa. A atividade do plantio gera renda, especialmente no Piauí, já que a planta prospera em um clima mais seco. O caju é uma das frutas mais versáteis e utilizadas por agricultores familiares. E para Adriane Frota, significa uma mudança de realidade. Há 28 anos, trabalhando com a produção de cajuína, ela veio de Piracuruca e se estabeleceu em Teresina, onde desde 2006 colocou uma plantação própria. Eu comecei através de um curso que eu fiz do Sete Senat, ensino em 1996. E aí me despertou. Eu fiz o curso sem pretensão nenhuma. Eu já gostava do caju e do meio rural também, eu já trabalhava com queijo. E aí depois desse curso me deu mais curiosidade. Aí eu comecei a trabalhar com a cajuína, fazer de pouquinho, de pouquinho. Aí a gente começou a melhorar mais, né? A cajuína. E de lá pra cá eu não parei, nem um ano. Quando eu cheguei aqui em 2002, eu fazia ainda do modo mais artesanal ainda, né? Que era naquele moinhozinho à mão. Aí adaptei o motorzinho, mas ainda continuou muito pouco. E tinha que passar todo aquele bagaço na peneira, né? Aí eu fazia muito pouco, duas mil garrafas. E aí quando foi em 2011, teve o incremento da prensa. Essa prensa foi que fez eu passar de duas mil garrafas que eu fazia para 14 mil. Deu um boom, né? De produção. Em 2006, eu implantei essa área aqui de caju. A área que eu trabalho é a área própria, eu não compro caju. Então aqui tudo é o CCP 76, né? A gente colhe, fica tudo perto, já começa processamento logo. Isso aí tudo dá diferença no produto. Porque não fica um caju amassado, não fica um caju amanhecido, né? Então colher o processou. Aqui é um verdadeiro paraíso para quem ama um caju. No lugar, trabalham cerca de seis mulheres todos os dias, cuidando das plantas, fazendo a colheita, para que a fruta se transforme em cajuína. O caju a gente sabe que ele é uma planta bem adaptada, né? No Nordeste, aqui em Teresina, em todo lugar. E assim, é uma cultura que não exige tanta irrigação. É lógico que se você irrigar, se você fizer mais um mimo nele, ele responde melhor, né? Mas para fazer isso aí, tudo precisa de capital, de dinheiro, né? Então ele é uma planta muito rústica. Você limpa uma capoeira, implanta uma área de caju e começa a roçar e pronto. Ali já fica um pomar, né? E aí assim, a parte que eu trabalho aqui é com poda. Aqui a poda eu não dispenso, né? Mas aqui é área de sequeiro, aqui eu não irrigo. Aqui é área de sequeiro. E aí assim, todo ano eu faço a poda. Vou podando ele por partes, para não prejudicar na produção. Mas não é só a cajuína que ela produz. Além da bebida nutritiva e refrescante, ela leva para as feiras mel de caju, doces e até mesmo licor. O caju, ele pode ser transformado em doce, geleia, licor. A própria carne de caju, que é a fibra do caju, que é o subprocesso da cajuína, né? Depois que faz a cajuína, fica o bagaço do caju. Faz a carne de caju, que faz derivados, tipo de prato, né? Se usa no lugar do frango. Então fica perfeito. É um alimento mesmo sem defeito, né? O caju, a gente se aproveita de tudo. Aí vem o caju ameixa. O caju ameixa, ele é um doce com pouco açúcar. Esse doce de caju ameixa, ele passa três dias para ser feito. Porque ele é um doce que tem que ser cozido bem devagar, para ele pegar essa cor ameixa. Ele fica uma ameixa. Aí, o mel do caju, ele é o mesmo processo da cajuína. E a gente bota ele para concentrar sem açúcar. Aqui é a cajuína concentrada. O mel do caju é riquíssimo em ferro, né? E o licor, licor de caju. Que é o suco do caju clarificado, acrescentado álcool, né? Aí, mais alcoólico ou menos alcoólico, dependendo do gosto de cada um, né? Hoje, com mais de 20 mil garrafas por safra, e depois de enfrentar tempos difíceis, a Adriane criou um espaço seguro para que as outras mulheres da comunidade também possam se beneficiar da plantação de caju. A realidade aqui é que a gente pega o caju, cole com essa cestinha, leva para frato, e quando chega lá, a gente lava tudinho, depois vai descastanhar, e depois vai passar na máquina para moer. Aqui que eu tiro o pão de cada dia. As pessoas estão se livrando de refrigerante, Coca-Cola. Então, a cajuína, como é um produto 100% natural, sem adição de açúcar, de conservante, A cajuína dura dois anos, né? E as pessoas estão querendo a saúde, estão optando por saúde. E a cajuína, por ser um produto saudável, nosso aqui do Piauí, né? Famoso aqui do Piauí. Então, cada ano que passa, o consumamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto